Agora que você vai morrer com a gente, eu preciso espalhar a novidade pra alguém. Eu vou ficar ali. Que nem vocês, os elementos da harmonia. Que coisa mais criança sem amor. Faz parte do nosso cotidiano. Oh, que negócio mais lindo. De onde é que veio isso? Eu não sei. Vai ver. Foi o Rio de que deu pra aquela garotinha lá. Rio de! Que que é? De onde é que veio isso? Eu dei pra cá também. De onde é que veio essa coisa? É que a gente tem novos moradores. Moradores? Por que ali tá? Por que a negocinha dela é escrita aqui? É escrita aqui. É que veio mais elfos morar aqui. Como é que é? Mais elfos. Quantos elfos vem morar aqui dessa vez? Sete! O que? Primeiro vem cinco. Depois seis. Agora sete. Da próxima vez devem vir em oito, nossa. Pra lá saber, né, chá? Que que eu chamo a cambada? Cambada! Do sete! Que que é você? Meu nome é Pegasui! Eu sou incrivelmente Pegasui! 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 Ela é guarda e do dash. Fica aqui, criança esperança. Pera de me chamar de criança esperança. Pera de me chamar de criança esperança. Só que eu chamo pra cáyyy! Pera de me chamar de criança esperança. Pera de temosia. Droga amostra. Dá a 제가 버전iu. Dá pra cá. Dá pra cá. Tudo bem, agora já chega a história. Então, eu tenho essa Pegasus, essa Dolce, essa Julie, essa Ormanda, essa Lady Bull, Lady B, essa Ebna, e aquele é o Dendlyon, meu irmão. Dezoito Zelfos, Dezoito Zelfos, Dezoito Zelfos, Liudy. Fazer o que, né? Cadê o resto? Tá tudo lá embaixo. Só que não, tá tudo dormindo. Shiny Armor!